Pau que nasce torto 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 Pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra mãe, pega na cama